Rapaz, e esse jogador de Sergipe que se empolgou bastante e foi comemorar no meio da torcida? Eu só acho que ele deve ter demorado um pouquinho pra voltar pro campo. Imagina se a moda pegue todo jogador que marcar um gol pular arquibancada. Mas comenta aí, o que você achou?